E aí pessoal, aqui é o Diário do Tirador com mais um vídeo aí pra vocês E eu tô no meio da rua hoje aqui, o vídeo vai ser gravado na Tor aqui Eu tô me exercitando, eu gosto de me exercitar nessas academias de rua que tem aqui em Brasília Tem várias por aqui, essa aqui eu gosto porque ela é bem segura E assim, eu não gasto com academia, né? E eu tô até hoje correndo atrás do prejuízo do Natal do ano passado, vamos dizer assim Mas eu não podia deixar de gravar um vídeo pra vocês, afinal de contas hoje é dia 3 de agosto E o dia 3 de agosto é considerado aí o dia do atirador esportivo Agora vejam só, eu sei que essa data não é uma data oficial, ela não é reconhecida pelas autoridades Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que não Mas os atiradores vêm buscando essa data e vêm considerando essa data como o dia do atirador esportivo Porque foi no dia 3 de agosto de 1920, há 99 anos atrás exatamente Que o Brasil conquistou a sua primeira medalha de ouro olímpica E foi com o tiro Muita gente não sabe disso, mas foi o atleta Guilherme Paraense Que era um atleta do exército brasileiro Que conquistou no tiro ao alvo A primeira medalha de ouro olímpica do Brasil Olha só Isso você não vai ver na Globo Mas esse foi o início de uma longa trajetória de muito sucesso do tiro esportivo aqui no Brasil O Brasil tem grandes atletas, a gente tem vários campeões mundiais de IPSC Tanto na categoria sênior, damas, júnior No último campeonato mundial na França De IPSC que é o esporte que eu pratico O Brasil ficou em quarto lugar Geral Com o atleta Jaime Saldanha Júnior Grande pessoa, um puta de um atirador E uma pessoa maravilhosa, um grande ser humano Jaime Se você estiver me assistindo, um grande abraço para você, para sua família E parabéns por toda a trajetória que você e seu pai tem no tiro esportivo aqui no Brasil E o Brasil também na última Olimpíada Felipe U, quem não lembra do Felipe U Um atleta que treinava na garagem O tiro de 22, o tiro de ar comprimido Ele foi medalha olímpica de prata No tiro esportivo também, no tiro ao alvo E o Brasil tem atiradores brilhantes, realmente brilhantes Para toda a burocracia que o atirador brasileiro tem que enfrentar no Brasil É realmente surpreendente a quantidade de atleta É genial que o Brasil tem no tiro Em todas as modalidades Tiro ao prato, tiro esportivo Tiro prático, enfim E eu fico me perguntando, nesse dia 3 de agosto O que a gente tem para comemorar, afinal de contas? O que o atirador brasileiro tem para comemorar? A gente ainda paga uma das armas mais caras do mundo Talvez a mais cara do mundo Onde 75% do preço é imposto A gente ainda vive num país onde um monopólio toma conta Você tem basicamente uma empresa atuando no mercado Com o preço que ela quiser Bota o preço que ela quiser no mercado Entrega um produto de qualidade bem duvidosa O atirador brasileiro ainda precisa esperar quase um ano Às vezes mais de um ano, um ano e meio, às vezes dois anos Para importar uma arma minimamente aceitável Para que ele competir a modalidade dele Os nossos processos levam meses Para a gente poder conseguir autorizações de compra Para comprar munição, insumos, material de recarga Guia de trânsito Burocracia, renovação de isso, daquilo Exame, indício, daquilo A gente gasta mais dinheiro Às vezes com papel, com burocracia Com despachante, com cubo de tiro Do que de fato treinando O atirador brasileiro ainda precisa Aquele que atira com arma importada Aquele que consegue vencer todas as barreiras Tem que torcer para essa arma não quebrar nada Porque se ela quebrar uma pecinha Do tamanho de um relógio Esse cara não vai demorar Não vai conseguir trazer essa peça Em menos de seis meses, sete meses Para ele poder repor e continuar treinando Então ele é obrigado a ter duas Às vezes três armas iguais Se ele quiser performance mesmo E agora, graças ao decreto do Bolsonaro A importação de partes de armas E seus componentes e acessórios Está proibida por via postal Ou seja, o cara que tem uma arma importada E quebrar uma molinha Quebrar uma pecinha de nada Ele simplesmente não vai ter como trazer Fazer essa peça chegar no Brasil É realmente surreal Realmente incrível A situação que a gente chegou Mesmo elegendo aí um presidente Que em tese Era para estar nos defendendo Todas as tentativas que o presidente teve Todas as iniciativas dele No sentido de tentar melhorar um pouco Essa situação com o atirador brasileiro Foram inventadas aí pelo Congresso E o que sobrou Simplesmente não está sendo cumprido até hoje O Exército até hoje Não regulamentou o regulamento Que regulamenta a lei E o atirador brasileiro Parece que está numa situação Pior do que nunca Os processos nossos Continuam demorando meses Para sair Os agendamentos prévios Que a gente precisa fazer Para poder dar entrada nos papéis Às vezes demoram mais tempo Do que a análise do papel em si Tem gente demorando dois meses Três meses Para conseguir um horário De agendamento Para dar entrada Num documento que ele precisa Para poder continuar Competindo dentro da legalidade E depois ele vai ter que ainda esperar O tempo enorme de análise Para isso acontecer Então assim A gente Eu não consigo ver Eu não consigo ter muita esperança Em mudanças Num futuro próximo Há vários projetos de lei Rolando no Congresso E no Senado Alguns piores do que a lei Que a gente tem hoje Então O nosso futuro É bastante incerto E eu fico me perguntando O que seria do Brasil Se eu tiro a dois brasileiros Se isso aqui fosse um país comum Um país normal Um país tipo Paraguai Aqui do lado Um país tipo Uruguai Argentina Eu já tirei com atletas argentinos Onde eles nunca estavam estojo Porque para eles A munição é barata E sabe o que eles usavam? Magtech Munição brasileira Feita aqui pela CBC E para eles É mais barato E mais fácil de comprar Do que para nós Que estamos aqui Triste realidade pessoal Eu não vejo muito Que vou comemorar Nesse dia 3 de agosto Mas se você Que acompanha aqui o canal É É um atirador esportivo Um bom Feliz dia do atirador esportivo Para você Aqui foi Thiago Almeida Diário do Atirador E até a próxima